Então pera, desafio do operador aleatório? Não pega, não pega boneco. O foda é que... Ah, mas é só personalizar na hora, né? Dá pra personalizar, mesmo quando é aleatório, não dá? Não sei. Não, porque acaba o tempo pra pegar o aleatório. Eu acho que não. Ah, foda-se, foda-se, é azar. Ah, foda-se. Vai, vai, vai. Mas eu não vou clicar não. Não clica não, não clica não. É o desafio do operador aleatório. Ainda bem que meus operadores estão tudo configurados. Tô até no tab aberto aqui pra ver se vocês não vão trapacear. Meu Deus do céu aqui... Vamos ver. Igor, tira o mouse daí. Ah, tá fumando o quê? Ah, tô vendo. Ui, fui de dock, mano. Ah, mano, fui de clash, velho. Na moral... O Rainbow Six me trola até quando eu quero ser trollado. Caraca, se ferrou, Padilho. Oh, essa clash aí com esse turbo aqui no mouse é uma maravilha, mano. Essa MG. O quê? O Igor já selecionou o dock. É lógico, mano. Eu falei pra ele tirar o mouse dali. É safado. Que que é, rapaz? É safado, mano. Oh! Ô, Padilho. Já viu um 38 a vez? Deixa eu ver. Manda aí de novo, manda aí de novo. Tô passando, tô passando, pelo amor de Deus. Pera aí, pera aí. Faz de novo pra eu mandar pro Ubisoft agora. Ah, qual foi, Padilho? É o mouse. Aqui, aqui, ó. Tá em choque. O Igor realmente comprou o mouse turbo? Não, não comprei. A empresa que mandou pra mim. Agora é o mouse turbo aí, mano. Olha, tá bom. Vou comprometido a planejar de acordo. O mouse tem seis botões, mano. Seis, não, doze. Caralho, mano. Essa tem dois dedos. Pra que que vai apertar... Seis botões, mano. Ô, Denis, vamos marotar juntos. Cadê tu? Ô, na moral, me espera aí. Não tem ninguém aqui, não. O Marau tá de docking, filho. Então vem, Igor. Aqui, ó. Eles nasceram ou Beco ou lá no NW. Ok. Vou pegar testando. Eu vou ficar aqui, ó. Vou ser uma câmera ambulante. Não foi Beco, não. Nasceram lá no NW. Aqui, 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 ó. Já rushou, rushou, rushou. Rushou. O Blitão rushou. Tá onde? Tá na escada? Tá dentro. Já tá na B, velho. Pega no Bip. Valeu, Pati. Eu não entendi por que que ele não me errou. Tem cara na janela. Socorro. Ai, caralho. Ai, dá malha. Blackbeard tá na janela. Lá fora. Tá aqui no cantinho da bad. Na tua esquerda, Igor. Na janela tua esquerda aí. Tá lá fora no rapel. Blackbeard. Aí mesmo. Vai tomar uma... Nossa, o Igor vai tomar uma boquinha. Fica vendo. Fica vendo. Longe de me engorar, né, Igor? Abrindo um buraco ali, mano. Sai correndo. Para de me engorar, ô Pati. Tô engorando não, porra. Tá me engorando sim, rapaz. Porra, fiquei sem a kill. Ah, o Igor roubou minha kill. Ô, Igor é cachorro. Não roubei não, filho. Cê é louco, tio. Cê não sabe o quanto que eu metralhei esse cara. Ele não morreu porque ele não quis. Que susto, Igor. Ó, tá lá ainda. Ó a cordinha do rapel aí. Ai. Na boca. Ó o cabeção lá. Quebrou, cê quebrou, cê quebrou. Eu vi. O último é o Blackbeard lá, mano. Tá lá fora. Tá na janelinha ainda, tá na janelinha ainda. Tá na janela. O Igor tá teando nele. Qual é, Pati? Qual janela? É meu. Sai fora. Cadê? Sai eu. Sai eu. Ah, desgramento. Fugiu. Vai, Igor. Vai, Igor. Vai que é tua. Tá aí embaixo. Uuuuh. Última varinha. Nossa, velho. O mouse atira, mas não segura a mina não, né, Igor? Ah, é porque ele é maior. Atira rápido que é uma beleza. Olha. Olha. Eita noice. Matou o carro. Matou o carro. Vocês trocam de mazi e jogam bem, então. Beleza, então. Eu nunca tive um mazi. O mazi. O mazi. Nunca tive um mazi. Ó, de novo. Ai, ai. Ah, selecionei. Vai de recruta. Pega recruta. Volta e pega recruta, safado. Não, pô. Como assim? Volta e vai de recruta. Não, pega recruta, pô. É o recruta que vai ser aleatório. Não tem mais recruta. Não, não. Se você seleciona, já era, velho. Não. Eu tô marcado no recruta aqui e já começa a ficar bom, pô. Não, não, mano. Seleciona. Quando seleciona o recruta, já era. Pô. Confia, porra. Eu tô confiando, velho. Então. Confia na calma, tio. Confia na calma. Mas tudo bem. Eu mereci ser punido porque eu errei. Não, não. Você fez o teste pra nós aí, né, mano? A gente não sabia se ele recruta. Precisamos de encontrar a bomba. É só um experimento social. Eu vou te acreditar isso. Meu amigo, tô ferrado. Pô, foi trollado, mano. Não botei mira. Foi trollada. Ah, mira? Pra que mira, pô? Ah, Igor, Igor. Não sei se eu te respondo com grosseria, didaticamente. Precisa me responder com grosseria. Por favor, né? Então, eu vou ficar de boa. Você, você... Tranquilo. São cara gente boa aí, mano. Na moral. Faço um trabalho escravo pra vocês. Não consegue não, mano. Deve ser processado aí. Cara, vão processar nós. Nossa, beleza. Nossa, quebra de mira. Eu tô tirando essa arma. Eu tô de iron sight. Tá ferrado. Acho que eu profitei tudo de recruta. O que que você tá? Ah, você tá de finca. É bom finca? Tá de finca, fi. Finca fi? Tadinho finca. Eu fui avistado, hein. Tem cara aí marotando na... Ah, em cima, em cima. É a câmera. Nossa. Nossa, aí. Pra tipo, mandou bem demais, mano. Recrutão. Nice. Melhor recruta BR. Oh, tem câmera aqui em algum lugar, Mauro. É, foi a Valky que jogou, mano. Nossa, eu vi um buraco. Eu não jurava que era uma cabeça, mano. Ah, onde que essa filha do mais engraçado jogou essa câmera, velho? Eu peguei a câmera já. Peguei, peguei. Oh, my God. Oh, o cara tá ouvindo o jogo aí, mano. Caraca, socorro, hein, mano. É a voz de mafioso desse maluco, mano. Ficou até resgada aqui de medo, mano. Ó a voz de... Nossa, ó a voz de... Não, voz de mafioso italiano, mano. Ah, aí sim. Nossa, a Valkyrie, coitada. Ficou de quatro em cima. Eu tô com defuso, mano. Nossa, cê veio. Que injustiça. Que isso, velho? Que isso, amigo? Quase que eu te mato, mano. Tu quer me matar, velho? Nossa, velho. Eu não sabia que cê tava aqui comigo, não, diabo. Eu ouvi uma vozinha atrás. Vai? Vozinha, cara. Vai quebrar essa... É, é, é. Cê falou... Ai! Atrás de mim eu já não diria. Quebrar o bagulho da corte, senão a partilha que já sai. Tem um cara aí, tem um cara aí, tem um cara aí. Eu tô à esquerda, eu tô à esquerda. Ah, mentira que eu errei esse tiro, velho. Na moral. Joguei o fim do jeito que eu tinha. Tem um cara no outro bombe. Eu tô ouvindo seu cabelo aqui, mano. Oh, louco! Ah, não. Que isso? Eu vou dar no chão. Que isso? Eu falei que tava à esquerda pela sofazinha. A rombata tá deitada aqui, infeliz. É, o Doc, ele tava no outro bombe, mano. Peguei o cara na que ele mora aqui, como? Vai junto vocês dois, seus fodidos. Vai junto, vai junto. Calma, Igor. Espera aí, mano. Tô operando, tô operando, tô operando. Tava aí, Igor. Ô, Doc, me toca, seu arrombado. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Dá calma. Passa calma pra mim, esse iado tá... Tava aí, Igor. Tava aí, Igor. Vocês acharam alguma. Aí, aí? Atrás da metrisa. Eu vou dar um seu buceta nele, velho. Dá um buceta, dá um buceta aí, velho. Ai, Igor trollou, velho. Ô, casual, mano. Relaxa aí, tio. Ah, que casual, mano. Eu disse isso, não. Acabou, já. Na moral. Tris! Amor na minha vida! Desculpa, eu não vou fazer mais. Eu vou escutar vocês. Pelo amor de Deus, né, Igor? Escuta nóis, mano. Escuta a calça. Parece um cachorro indomável, mano. É, eu sou indomável. Posso passar e pegar o defilo, sei lá? Ah, ele tá aqui dentro. Vai, Igor. Mata ele, Igor. Tá na tua frente. É esse mouse aí. Não ajuda nada, não, mano. Não é possível. Eu não acostumei com a pegada dele ainda, mano. Ah, tá bom. Vou quitar, então. Na moral, velho. Pior que eu não posso botar não, porque se eu apertar F6 eu mudo o Discord. Então vai ter que ser assim mesmo. E daí, pô? Ah, não clica, não clica. Ah, tu votou sim, cara. Ah, não clica. Ah, não clica. Na moral, vocês estão na zoeira aí do agente aleatório e taxa muito que eu tô ruchando, velho. Na moral, eu tô divertindo a live de vocês aí, mano. Na moral, mano. Tá todo mundo triste aqui. Você morreu pro cara no meio do aberto ali, mano. Os caras todos triste chorando aqui. Oh, o Driz, você picou doc. Não, Driz, vai de recruta aí, seu fudido. Não, já foi no automático. Nossa. Ah, caralho, Driz, tu é ridículo, mano. De ridículo o quê, mano? Eu sou ridículo não, pô. Eu vou de recruta aqui pra tu. Caralho, velho. Nossa, fui de mira, mano. Meu amigo. Mira é bom. Se ferrou. Não, mira é bom, mira é bom. Oh, recruta melhor operador. Eu vou de recruta na próxima, mano. Oh, não clicar, mano. Só pra mim de recruta. Os caras não sabem não clicar, velho. Meu Deus. Oh, recruta melhor, melhor a gente. A gente somos melhores. O que é? O Igor? O Igor? Nossa, mano. Eu devia ter expulsado mesmo. Quem tem eu? Você não pegou boneco aleatório, mano. Eu peguei? Não pegou, velho. Peguei? Tem uma live aqui, mano. Aproveita. Como assim eu não peguei, cara? Você não pegou. Não, cara. Os inimigos acharam uma bela. Não dá, não dá. Igor, não dá não. Não dá pra confiar em ninguém. Vocês sabem da regra, tá? Não pode dar TK não. É banido permanentemente. Meia hora. Muito meme você, Igor. Muito meme. Pelo amor de Deus. Ele é um amigo de verdade. Ó, eu vou recrutar as duas. As próximas duas então. Só pra dar esse desconto pra vocês. Morar, mano. Saudade de Igor. No NW de novo. Igor que não fazia meme. NW? Onde que é NW? É no W. Saudade daquele Igor que a gente falava de meme. Ele falava... Eita! Não é, mano. Ah, esse aí morreu, mano. Memes morreram. Nossa. Eu vou contar pros memes, Igor. Ah. Imagina os memes vindo te pegar depois de um tempo. O Pulp Maker falando que meme morreu. Ah. Nossa. 2018 o cara usando esse pique. Mano do céu. Tu morreu pra ele, mano. Esse aí que é o mal ainda. Olha, mano. Nossa. Que imbecil. Tem um cara na janela em cima. Um cara me varando aqui, velho. Que medo é esse aqui? Ó, entrou um. Tem um embaixo. Tem um por baixo de vocês já. E tem um cara na janela fazendo um rapel, Igor. Mano, eu não entendi. Tem um cara me varou aqui, ó. Ah, mano. Ah, mano. Eu não vou mais ir esses bonecos não. Vou tomar no cu, velho. Acabou a brincadeira. Eu não sei jogar essa polícia era um site, mano. Que diabo, velho. Ah, olha isso. Chega de meme. Chega de meme. Não quero mais brincar. Beleza. Vamos ganhar, pessoal? Agora? Agora acabou a brincadeira. É, chega. Chega de brincadeira. Bagulho de porra de personagem aleatório, mano. Quem tem essa ideia merda, velho? Também não sei, não. Vocês estão inventando aí, mano. Eu não inventei nada. Pelo amor de Deus, oi. O Igor é o maior meme maker do país e vem falar que não cria meme. Eu não consigo entender, velho. Nossa Senhora. Cara. O cara não assou meu meme. Ih, caramba. Caiu Blackbeard pra mim. Olha só. Meu amigo, peguei o Sled, cara. Como assim? Gente, eu escolhi a Ashe, gente. Combinou que podia escolher, não combinou? Ah, eu tinha feito ele trapaceio em tudo, né, mano? Não tem como. Tá maluco trapaceio. Mano, eu sou a única Ashe do Brasil que tem inverno sombrio, mano. Me respeita. Meu meme. Chegou. Chegou de brincadeira. Vamos dar tapa na cara desses meninos. Cola com os memes que é fe... Audrey, você abusou mesmo aí no delay, mané. O menino acabou de comentar. 2018 pra Tiffin ainda cair em Frost. O Luca. Ele tá lá na outra partida aí. Tu morreu pra Frost pra Tiffin? Mas, tá ligado que esse é um meme meu, né? Vai cair duas vezes, mano. Nossa. Eu tenho um clipe desse aqui. Já eu uso no Facebook pra me hatear. Que eu xingo o muleque e falo Caralho, muleque, você é... Numa ranking. Caralho, muleque, você é burro. Como que você cai na Frost? É em 2017, eu acho. Como que você cai na Frost em 2017? Aí eu pulo uma janela e cai na Frost. Aí é pra morrer de vez, hein. Precisamos encontrar a bomba. Que é meme todo meme. Ah, mano, meu drone travou na parede. Porra, eu já não vou mais coçar. Tá atirando legal, hein, Valkyrie. Meu amigo. Olha aí, mané. Cola no meme que sempre tem o meme. Ok. Fala o otário, hein. Eu tô mirando na bomba e no mar com um brilho cheio que não sei da onde. Bye-bye. makeMa-baba-baba-baba-baba-baba-ba-baba-baba-baba. Open-uf, publica-PA-baba-baba-baba-baba-baba-baba-baba Jayken, Ó, tá de novo, de novo, de novo. Boa, Marco! Aí, mano, esse marote aí... Nem na beta os cara faziam, né, velho? Um marote merda desse. O cara até quitou, velho. Marotão e quitou. Esse marote aí, nem quando os cara não sabiam o que era marotão eles faziam. Tem uma afrocha ali ou não, Twitch? Ali dentro. Uma afrocha não, Vau, Vau. Ah, isso é mentira que tá com esse bug. Que bug? Não. Não. Gostou. Ah, isso é mentira que tá com esse bug. Parecia que o flash da minha arma tava saindo fora dela. Tinha uma avalca aí dentro pra ele. Tá. É, tinha mesmo, eu saio daqui. Ó! Na área aberta lá, ó, tem um... Tem alguém. Hum, já marquei, já mearam ele. Tem um cara do meu lado aqui. Eu não sei, eu sinto que tem alguém aqui, mas... Nossa, eu tenho muito certo sentido. Nossa, mano, o meu wallhack nunca falha. Pelo amor de Deus, velho. Ruxei! Eu tô com a bombita, né? Ô, mano, eu não enxergo mais as câmeras da avalca, velho. Vamo lá! No corredor, no corredor de esquerda! Não vejo. Tô indo ninguém, tá fora, tá barotando. Tá vindo aqui, tá vindo aqui. Sai dele, sai dele, sai dele! Pega, 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 vai que é tua, vai que é tua, Igor. Maravilhado na cara. Ah, não me viu aqui. Ainda mais não. Pô, deixei de fazer o meu... O meu que é outro ali pro Igor... Puxei até pra sua linha ali mesmo. Ah, mas o cara, o cara, o cara me manjou, pô. O cara manjou e saiu fora. Uia! Agora o Marco ficou nervoso, mano. Tá com vergonha da minha gameplay. Fica não, mané, tá jogando fino aí. Ah, tá jogando nada. Tava uma mega vontade, eu comecei a me empolgar, vocês fizeram desanimado. Ah, o que mais matou no time. A gente fez o meu caso desanimado por quê? Ah, dá pra vocês ver, mano. Olha como é que pode isso daí. Tu chegou com essa... Ninguém tá na minha frente aí. Tu chegou com a voz de After Sex aí. Tu chegou com a voz de After Sex, Igor. Tu chegou mesmo, mano. Tu tem que concordar. Pô, na moral, véi. Tu chegou ali todo... Ah, Igor, você quer um abraço, mano? Ah, eu vou aceitar. É um abraço quente. Salve aí, José Augusto. É nóis, boi. Ai, Emerson, é mentira que eu sei. Abraços. Emerson todo invejoso, mano. Não é, mano. A única pessoa que tem Inverno Dash é o Fatih. Pelo amor de Deus. Se você acha que eu tô gravando todos esses vídeos do Rainbow Six, por quê? O Ubisoft me prometeu que só eu ia ter Inverno Sombrio enquanto eu gravasse Rainbow Six. Dash. Claro, pô. Dash. É, eu queria Inverno Sombrio pro escudo do Black Bridge. Nem que ele enxergassem nada através dele, mano. Só ele tem Inverno Sombrio. Tá ligado aqueles óculos que os caras usam, que não dá pra enxergar nada. Se a lente é coberta. Mas eles usam só porque é da Supreme. Eu ia usar o bagulho do BlackBird assim. Aí tu não fala da Supreme, mano. Supreme é a melhor marca. Vamos jogar sério, amiguinhos? Tá uns decisivos aí. Não, tô vendo sério, filho. Ah, a carapuça. Olha a carapuça aí, ó. Nem falei pra quem era. Vamos jogar sério, pessoal. Olha lá, olha lá. Vamos. Meme, 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 meme. Vamos jogar sério. Olha lá o Okba. Workback. Workback. Eles foram por baixo, hein. Só a Ashe saiu de lá. Beleza. Olha isso. Beleza. Vamos jogar sério, né, Igor? Amor de Deus. É, mano. Não. Pior que eu joguei sério isso aqui. Eles nasceram no N. Eu vi, eu vi. Consegui mear um que tava roxando ali. Ah, a gente tá com duas barrinhas de vida. A gente tá com duas barrinhas de vida. Não tô direito em tempo, ative. Tô vendo um rapel. Alguém o descobriu. Ah, nem foda, né. Avança, Lio. Porque você pega dois de costas. Boa, essa era. Ó, tem um embaixo e mais um com você, Batífio. O outro tava embaixo. Tem um ali por fora da B e o outro embaixo. Pode ter ido lá na volta e tá com o cara da B junto. Ó, embaixo ainda porque veio o drone de baixo. Tá. Eu tô com a porra do... Eu tô subindo a escada da área aberta lá, Batífio, dronando. Vai entrar um drone aí. Entrou um drone aí pelo buraco da Ibana. Tá na parte da escada de baixo ali dronando. Não tô direito. Tá muito foda, velho. Não consigo movimentar com os caras, não. Ó, tá avançando. Subiu a escada. O outro tá na escada. Vou marcar. Vai entrar no buraco da Ibana. Passou, passou. Entrou de ó. Marquei. Já tá dentro. Não sei. Não sou, Batifim. Eu falei que era pra jogar sério, mano? Respeita. Ah, eu e o Drizzi me matamos pra isso, pô. Obrigado, né, pra você. Não, eu me matei pra poder ficar na câmera e dar os caras, né, mano? Pô, Drizzi, o melhor caras do Brasil. Caras do Drizzi. São os mais legais. Boa.